Sejam bem-vindos ao canal da OTB Esportes, eu sou o Eleven e estou aqui hoje com o Matheus Henrique, do volante do Grêmio. Tudo bem, Matheus? Beleza, tranquilo. Estou bem. De boas? Bem, feliz. Então, para começar agora, vamos falar do seu início de carreira. Qual clube você iniciou? Eu iniciei no Nacional, na Barra Funda, lá de São Paulo, e depois do Nacional eu vim para o Grêmio, em 2013. Aí fui mandado embora do Grêmio, fui para São Caetano, fiquei quatro anos em São Caetano, e daí do São Caetano eu voltei para o Grêmio em 2017. Entendi. E como foi essa... Você disse que em 2013 você foi mandado embora do Grêmio. Você ali, tipo, você pensou em desistir? Como foi? Foi difícil para você? Ah, foi, né? Porque eu era muito novo, tinha completado 16 anos recentes, que eu fui despeitado no final do ano, eu faço aniversário em dezembro. Mas logo em fevereiro, eu fui despeitado em dezembro, e logo em fevereiro eu já retomei no São Caetano, então não teve muito tempo para ficar triste, essas coisas. Claro que eu fiquei triste, queria ter continuado, mas a gente sabe que a nossa vida é assim, né? E aí, na volta, quando você voltou para o Grêmio, você falou, não, agora eu não saio mais. Não, aí foi. E aí, quando eu tive a oportunidade de voltar, eu falei, agora eu tenho que ficar aqui e fazer história. E como que é vestir a camisa do Grêmio nos maiores clubes do país? Dá uma pressãozinha a mais ou dá um ânimo a mais? Ah, não, dá um ânimo, né? Porque é o que a gente quer, né? É o que o jogador quer, jogar em clube grande, estádio cheio. É bom, mas quando entra ali, dá aquele frizzio na barriga que é normal. Subir ali no vestiário, dá. É, mas é gratificante. Entendi. E você já fez dois jogos na Libertadores em 2019, né? Sim. Como que é? A Libertadores é diferente de tudo? É diferente. É outro clima até entre nós, na semana, o grupo. A semana muda, né? É. Quando a gente vai jogar em Libertadores, já é um clima totalmente diferente, né? Aquela uma hora antes do jogo que a gente está no vestiário ali é diferente de outras competições. Não que não seja importante, né? Mas é que Libertadores é diferente. É diferente. E Grenal? Você já jogou com o Grenal? Joguei, jogamos agora no Galchão, na fase de grupo normal. A gente ganhou, foi na Arena. Nunca tinha jogado, foi o primeiro profissional. Joguei titular, foi do caralho também. Arena lotada, pau pegando, Grenal, né? E o coração? Estrala? Tá louco. Outro clima também. E agora uma pergunta. Você joga ali no meio de campo, na volância, quem te inspira no futebol? Qual jogador que você olha e fala que quer eu ser como ele? Cara, eu era mais pra frente, né? Eu jogava mais adiantado. Eu jogava como meia, camisa 10, pelo lado. E eu sempre olhei Iniesta, Ronaldinho. Sempre gostei de jogadores de estilo técnico, habilidoso. Mas hoje jogando mais atrás, como eu estou de volante, eu... No Iniesta. É um cara assim que eu me identifico. O jeito que ele joga, tipo, é bonito ver o cara jogar. Atualmente, quem você... Do elenco ali, quem você acha que é diferente? Cara, esse aqui... Do elenco do Grêmio ali? Do Grêmio. Ah, ele tem bastante diferenciado, velho. Você viu Everton, tá? Seleção. É chato de marcar ele no treino? Tá louco. Cara, é muito liso, velho. Eu fui no jogo ali na Arena contra o Rosário, os marcadores ficam perdidos. Não, não é foda. O corte dele é muito rápido. Ele põe a bola na frente, foi isso que é... Não dá pra pegar. Você viu lá no jogo, lá, arrastando os caras. Mas não só ele tem, a gente tem ali o grupo, a qualidade é o Maicon, o Jean, o Pepe. Jean Pierre. Jean Pierre, joga muito. Como que é ser treinado por um, se não o maior ídolo da história do clube? É o maior, né? É o maior. É o maior. Dá um friozinho na barriga quando vê ele? Ah, quando eu subi, sim, né? Gente, você fica meio com receio, ele tá vindo na sua direção, você já... Olha pro lado. Olha pro lado, né? Não fica sério, não fica de brincadeirinha. Mas hoje ele já tá com o segundo ano, hoje ele já... Do jeito que ele trata os caras, ele trata todo mundo igual, os mais novos, os mais velhos. Ele é tranquilão. Ele é tranquilão. E ele dá uma motivação a mais pra vocês, né? Sim. Saber que, pô, ele fez história, quero seguir os passos dele. É, ele passa muita experiência, né? Ele conta a história dele de vida pra gente, que ele queria vencer desde pequeno. Ele conseguiu conquistar tudo que ele teve. E é o que ele passa pra gente. Pode ver que na hora dos jogos ele é bem bravo. É, já é. Ele é bem bravo, mas fora, assim, campo, ele é um cara, como falam, um pai nato, né? Ele é um pai pra todos. Isso deve ser muito bom, porque ele foi um jogador fenomenal. E na hora do treino isso deve ajudar, né? Ele deve dar uns toques. Ele dá uns toques, tipo, pô, pega na bola desse jeito, porque... Pela experiência dele. Ele dá uns toques pra vocês, tipo, de jogador mesmo? Claro. Principalmente pros atacantes, né? Que era a posição dele. É. Aí ele deve ajudar muito. Ajuda muito. Não só é, não só... Mais os atacantes, mas com a gente também. Os mais novos, quando ele dá oportunidade. Ele fala, ele gosta de jogador novo porque ele foi campeão mundial. Ele tinha 21 anos, 20, eu acho. Nossa. Então, por isso que tem essa liberdade com ele. Então, Matheus, o intuito desse vídeo é... A gente vai te mostrar alguns lances seus pra ver a sua reação. Pra você contar como foi, o que você pensou na hora. Se você, tipo, tava tenso nessa hora que você falou, meu Deus do céu. Beleza? Beleza. E aí você comenta como foi o jogo, se vocês ganharam, algum momento que aconteceu ali engraçado que você quer contar. Então, esse aqui é o primeiro, ó. Esse aí o Martim me ajudou, né? Esse aí tava um a um o jogo. A gente precisava ganhar do Vasco pra gente entrar no G4. Foi nas rodadas finais do Brasileiro. Esse gol foi no último minuto. Penúltimo. Foi no penúltimo último minuto esse gol aí. Que foi o gol dos 2x1 que a gente entrou no G4. Aí, nessa hora aqui, você queria chutar mesmo? Você abriu e falou, ah... Ah, nosso time teve um monte de chance de gol. Todo mundo arriscando. O goleiro, o Martim, tava pegando tudo. Tava no último minuto, falei, ah, vou arriscar. Aí chutei. Abriu e toma. Chutei no meio. Aí, quando foi no meio, você falou, putz, ele vai pegar. É, quando eu vi que a bola foi assim na direção, falei, ah, vai no meio. Aí, depois ele, ó, escapou. Aí... Nossa. Esse jogo foi contra o Atlético. A gente precisava ganhar também. No Mineirão foi o primeiro jogo, meio de Jean titular, com o time principal. E a gente ganhou de 1x0. Caramba, foi o primeiro de vocês dois? Foi o primeiro nosso junto. Tem hora que tem que marcar também, né? É só jogar. Olha lá. Tem hora que tem que marcar. Quando você pega um contra-ataque, assim, com um time rápido pra cara, mano, quando eles saem no contra-ataque, o que você pensa? Você fala, puta, aí azedou, tem que fazer falta. Primeiro pensamento é esse, matar a jogada. Matar a jogada. Matar a jogada. Tem que ter a matar a jogada no campo deles. Você tem menos risco de tomar cartão, né? Se você matar no nosso campo ele endireçando o gol, você vai tomar cartão. Não, eu fiz contra o Rosário e uma lá. Fiz no cara, no cara dentro do gol, tive que fazer a falta. Ali é o momento. Foi contra o Sporting, um gol. Esse jogo a gente perdeu de 4x3. 4x3? 4x3. Jogando. Esse gol foi 2x1, tava 2x0 pra eles, eu fiz esse gol. E aí quando você faz um gol, tipo, 2x1, você já pega a bola e vai? Ou você fica, tipo, felizão com o gol? Não, já foi pegar a bola. Falei pros caras, pega a bola já. Porque eu tava no primeiro tempo. Tava 2x0 pro primeiro tempo pra eles, aí eu fiz o 2x1. Aí nesse jogo a gente empatou, aí eles fizeram 3x2. Aí a gente fez 3x3 e eles fizeram 4x3. Caramba. Esse aí foi meu primeiro gol com a camisa do Grêmio. Com a camisa do Grêmio? Foi no Galchão ano passado. Meu primeiro jogo no Galchão. É contra o Inter, não é? Não, esse aí foi contra o São Luís. Ah, o uniforme parecido. Imagina fazer o primeiro gol no Grêmio, não? Não, o Grêmio não. Quanto tava o jogo? Tava 0x0. Esse jogo foi a gente que saiu ganhando. Com o gol que eu fiz. E aí depois eles empataram. Terminou uma 1x1. Ficou felizão? Porra. Primeiro gol. Agora uma pergunta mais pro lado da zoeira. Fala sobre seu apelido. Ixi, eu falei. Sabia já, já sabia. Qual que é o seu apelido? Fala aí pra galera. Ixi, tem vários. Caixa d'água. Os caras me chamam de brasilite de 5 mil. De tudo, filho. O cara não pode ver nada. Outdoor de estrada. Mas, pô, por quê? Pô, o cara da cabeça, mano. Ah, mas vem daqui e não é grande. Que isso. Pô falar, não vai perder amizade, não. Ixi, é que você não viu meu pai, então. É o Michael, o Michael fica... O Michael, todo dia ele tem um apelido, velho. Todo dia ele chega lá. Todo dia ele lança um novo, mano. Foda. E aí, moleque novo ainda também, eles devem zoar. Não é? Não pode ficar bravo não, porque senão é pior, né? Ah, não é? E como que é a sua relação com o Douglas? Esse aí, quando eu tava aqui, até hoje no WhatsApp eu posto as coisas dele, ele vem me xingar, me zoar. É? Mas é um cara assim que torce muito. Ele te acolheu bastante quando você subiu? Muito, muito. Porque quando eu subi, teve um período que eu machuquei, fiquei machucado. E aí, quando a gente sai do departamento médico, a gente vai pra aquele trabalho de fazer físico, não vai pro grupo direto, né? E aí, quando eu tava pra fazer o físico, ele tava voltando da cirurgia do joelho. Então a gente começou a, todo dia, treinar juntos ali. E aí, pô, a gente jogou ele. Ele jogou, a humildade dele é fora do normal. É? Ele voltando de lesão, ele jogou com a gente no Aspirantes, que era o Campeonato Sul 23. Pra ele voltar a pegar ritmo. Jura pro Deus? O cara que ganhou tudo, né? Aceitar fazer isso. E jogou no Sul 23 pra ele pegar ritmo e tal. Porque no Sul 23 podia jogar 3 acima da idade. Pô, tanto que os moleques da transição que tão aqui é hoje, os que tão ali, os caras falam, esse cara aí é sem bala. E ele é uma briga com alguém? Porque todo mundo gosta dele. Que briga nada. Ele é uma paz, filho. O negócio dele é zoar, é brincar. Mas tem um momento de falar sério. Ele é um líder também pela idade, por tudo que ele conquistou. Pô, ele deve ser um cara bem referência mesmo. Referência, sem palavras. Antes de você fazer o primeiro gol, você entrava nas partidas buscando o primeiro gol? Ou você falou, uma hora vai sair e vou focar aqui? Ah, não. Até hoje eu não entro assim buscando gol, porque eu sou volante, né? Geralmente você é um atacante, né? O Mery que pensa que tem na cabeça que tem que fazer gol, tem que fazer a jogada. Eu procuro sempre ajudar ele a fazer o meu papel ali. Mas se a bola sobrar ali, melhor assim. Não, se sobrar, melhor ainda. Esse jogo foi o meu primeiro jogo da Libertadores. Aquele. Foi contra o Atlético? Foi contra o Atlético Tucumã. Tucumã? Foi quarto de final ano passado. A gente ganhou de 4 a 0 na arena. Você foi entro de titular? Titular. Nossa. Eu nem imaginava que ia jogar, porque na época o Maico estava machucado. E aí eu estava sempre indo para os jogos assim. No braço dele, ele estava jogando. Aí não da Libertadores, eu não imaginava. Aí o Renato me chamou no quarto dele. Tá preparado? Amanhã você vai jogar. Você que vai jogar e tal. Eu falei, não, tô. Por dentro, estava... Com vontade de dar um abraço nele. Eu falei, não, tô. Preparado. Aí ele, não, beleza. Amanhã você que vai iniciar no lugar do Maico e tal. Beleza. Aí você saiu, você começou. Não, eu fui para o quarto já jogando travesseiro para o alto. Conseguiu dormir? Porra, eu queria ligar para o meu pai. Feliz para caramba. E aí ainda mais que a gente ganhou, eliminou os caras. 4 a 0. 4 a 0, a arena lotada. Foi férias, né? Não dá para esquecer. E aí quando começa o jogo, tipo, beleza. Você sobe e fala, meu Deus, o Alimentadores, não sei o que, não sei o que. Comece o jogo. Aí você esquece de tudo. Você fala, agora eu vou focar no jogo e esquece tudo. Esquece. Ainda dá um nervosismo. Não, na hora que o juiz apita ali. Aí acabou. Cara, você não escuta mais torcida. É isso que eu ia perguntar. Vocês nem prestam atenção na torcida. Tipo, não dá, né? A gente só vai prestar atenção quando sai um gol. É. Aí a gente vai se abraçar ali e a gente vê a torcida do mundo pulando. Uma hora de apoio, sei lá. 89. 89, é europeu. 45 de segundo tempo lá, um a um. Aí a torcida pressionando esse canteio. Aí dá uma motivação a mais, né? Mas na hora ali do... Na hora que o juiz apita, você só foca no jogo e... E aí seja o que Deus quiser. É uma qualidade que eu percebi aqui. Isso é um passe, né? Você tem um passe bem bom. É. Tipo, você acha que é uma característica sua, uma das melhores? É, a melhor. Você foca bastante no passe. No jogo contra o São Luís, domingo, na semifinal do Galchão, eu dei 83 passos, não errei nenhum. Não sei, 100%. Eu vi isso. No Sport TV, acho. Eles falaram. Pô, o Matheus Henrique lá, 83 passos, 83 acertos. Caramba. E no jogo agora da Libertadores, eu dei 82 e errei 2. É, foi o... Esse jogo foi o... Eu nunca tinha... Todo jogo sempre... Às vezes erro um, erro dois. A média... Minha média é boa. De passe. E não é passe de um metro. Ele dá umas viradas de jogo gigantescas. Então, galera, esse foi o vídeo com o Matheus Henrique. Matheus, brigadão. Foi um prazer te conhecer, né? Por ter vindo aqui. Deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho